Bom, essa aqui é a vista do Mirante da Vila Natal. Aqui na estrada do Alto da Boa Vista, se eu não me engano, o nome da estrada é Caminho de São Lourenço para São Bento de Sapucaí. São Lourenço? São Lourenço não, perdão, é São Lourenço. Campo de Jordão, corrigindo, corrigindo, Campo de Jordão para São Bento de Sapucaí. Aqui a gente está indo para a Pedra do Baú. É um ponto turístico muito importante e muito lindo aqui na região. Fácil de chegar, um ótimo lugar para se conhecer. Isso é São Paulo, isso é Brasil.